Olá, boa tarde. Hoje, 15 de março, sexta-feira. E vamos lá, vamos começar mais uma edição do nosso TV Notícias pra você. Você também nos acompanha ao vivo nas nossas páginas sociais, tanto ali no canal do YouTube, com o endereço TV Nacional Porto, quanto também no Facebook, o endereço é tvnacional29.1. Vamos começar vendo que, em almas, a polícia apreendeu várias armas e também fez prisões. As pessoas estavam ali utilizando-se dessas armas para fazer o abate de gado que foram furtados na região.